Deixa eu ver o que eu peguei aqui de interessante. Bebida de resistência ao sol leve. Bebida resistente ao sol leve. É a bebida que é leve ou é o sol que tem que ser leve pra gente resistir? É a bebida de resistência ao sol leve. É só aquele iniciozinho da manhã, entendeu? Ah, entendi. Ou então finalzinho da tarde. É só aquele solzinho da vitamina D. Isso, aquele solzinho safado que não queima, entendeu? Você fica ali só, pô, esquentando. Mas pra gente queima, é isso que você quer dizer. É verdade, exatamente. Seja muito bem-vindo, meninas. Seja muito bem-vindo, meninas. Para o segundo episódio de The Rising, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu, de azul, sou o Vitor, rapaz. Aqui, lado a lado. Aqui, agora, novamente. O sonho virou realidade. Ó, eu só não vou dizer que é o sonho, literalmente, o sonho. Porque aí tem gente que tá jogando Ark. Ah, é verdade, é verdade. Mas aí é o meu sonho. Isso aí. Mas estamos aqui. Agora a gente veio atrás do segundo mestre. Você que tá aí achando bacana, deixando os comentários, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário, já que você achou bacana ou não. Considere tornar-se meu no canal. E vamos cair dentro, Vitor, para o segundo episódio. Vamos embora. Na verdade, já estamos caindo, né? É verdade, é verdade. Tô aqui pegando as coisas. Tô pegando as coisas tudo, porque nós é acumulador. Ah, esquecemos de falar uma coisa aqui sobre as armas de cobre. A partir das armas de cobre, a gente já tem os movimentos especiais. Ah, é verdade. No quê, né? Isso aí. A lança tem uma sequência sem cessar aqui de espetadas, que inclusive eu já utilizei. O porrete é bacana. O porrete dá um dano de área gostoso. Quando você acerta, é muito bom. Não, então. Ele faz uma pirueta, não é? Não, é que eu que errei aqui. Eu que errei o golpe. Ah, tá. É porque ele faz uma pirueta, mas o negócio é meio que independente da pirueta. Ah, sim. Se você tentar acertar o tempo do negócio pela pirueta, você vai errar. Então, tipo, ignora o movimento do boneco. Ah, é o sol, é o sol. O sol. Vai brilhar mais uma vez. Infelizmente, inclusive. Toma. Olha o poderzinho da lança. Não deu, porque eu fiquei atordoado. O pessoal aqui não tem consideração com quem quer fazer um canal. Quem quer gravar o episódio, gravar conteúdo. Mas eu vou me curar aqui rapidinho. Eu vou pegar as coisas do chão rapidinho. Olha o Vitor, que bonito. Vamos olhar para o Vitor. Enquanto ele se cura no sol. Que ele é um rapaz esperto. Vai, cure-se. Sanguine regeneration. Sanguine regeneration. Você tá demais. Você é um mascarado, né? Essa é a verdade. Eu ocupei para... Eu equipei para liberar um espaço do inventário. Beleza. Não tem problema aqui estar de dia, porque afinal de contas, estamos debaixo da terra. Não morremos. Na verdade, a gente morreu, mas ressuscitou. É, é parte do processo, né? É, exatamente. Já vou minerando o cobre aqui. O senhor vai matando as pessoas enquanto eu tô minerando os cobre. É, pegar uns... Deixa eu ver. Trabalhadores do mundo, unir-vos... Morram! Não, unir-vos contra mim, não. Pera aí. Ai, aí me chama de capitalismo e se unem contra mim. Se unem contra mim. Ô, nosso amigo... Tá. Errol Quebra-Pedras, está ali embaixo, ali, ó. Dando uma passeada, como quem não quer nada. Ah, em breve a gente vai quebrar as pedras dele. Opa, tudo bom? Bom, tipo, o pessoal te errou na flecha e quase me acertou. Mas, tipo, passou triscando. O cara mirou no que viu, quase acertou no que não viu. É, pois é. O senhor tá distraindo bem aí, o pessoal? Brincando aqui com camarada, coitado. Distância está iminente. Veja que podia ser, pelo menos, uma distância iminente, uma distância importante. Uma distância importante, é. Pô, eu errei o botão, sacanagem. Pô, gostei do poder desse porrete, hein? Tô conseguindo acertar direitinho aqui. Tá fazendo... Um estrago gostoso. É, rapaz, eu estou... Então, daqui a pouco precisarei dar uma... Calibrada aqui. Por que o senhor está no nível 23 e eu tô no nível 20? Talvez seja a máscara? A máscara? Pode ser. Deixa eu ver. Não, não é a máscara, não. O senhor tá com o quê? Que arma? Eu tô com quatro armas. Tô com as quatro de pobre, todas elas nível 9. Aham. O senhor tá com... E quatro pedaços de... Ah, pode ser o anel. O senhor fez o anel de... De osso? Tá aqui. Anel de osso sanguinário? Não, não fiz não. Então é isso. É isso, é isso, é isso. Eu imagino qual é a lógica mental desse pessoal que é trabalhador aqui. Tem ali um vampiro imortal, chupador de sangue, que tá sozinho com um porrete minerando cobre. Deixa eu ir ali da dentro dele. É, eu tenho que defender aqui o patrimônio do meu patrão. Pera aí. É, é isso aí, calma aí. Vambora, vamos cair dentro? Vambora, eu tava aqui... Vamos fazer maldade com o Arrow. Arrow, you son of a bitch. Cadê você? Toma. Essa é a ideia, amigo. O problema é só que a gente não sabe quando é a quantidade. Ai! Nossa, ele forredou junto mesmo. Foi, forredou junto. Fez o combo. Ah, a magia desse cara é boa. É, be... Toma de novo. De novo, até chato, hein. Pera aí, tá ficando sem graça já. Pelo menos dessa vez ele só acertou um. A merda é quando esse um sou eu. Caraca, esse cara tá... É que eu tô no cantinho, não tô enxergando nada. Ai, ai. Uh, cobre. Tô igual... Eu tô com a tensão do Homer Simpson aqui. Ah, toma aí. Dá pra dar pro counter nesse gancho dele. Ah, dá? Pera aí que eu vou precisar... Me curar um pouquinho. Ih, rapaz, meu sangue tá acabando. É que dá uma... Pera aí, galera. Pera aí. Pô. Eu não quero acabar com o emprego de vocês. Eu vim libertar vocês. Toma. Ai. Eu que tomei agora. Pô, ele vai matar o rato? Não entendi. Ele não gosta? Ele... Antes ele trabalhava pra deletizadora. Cuidado. O meu vampiro tá dizendo que a minha reserva de sangue está baixa. Assim, eu acho que prioridades, né? É, pega um rato aí, pô. É, acho que vai ser o que eu tenho que fazer. Poxa, morri. Pera aí. Senhor, aguente isso aí. Tu não vai conseguir me salvar. Pelo que me torna. Cuidado, tem um cara aqui no Mocó, aqui atrás de tu. Eu tô tentando... Não, tu não vai conseguir me salvar. Vai? Será que vai dar? Vai dar não. Vai dar não? Senhor, aguarde aí no modo espectador. Eu tô aqui. Tem um trabalhador aqui que ficou atrás da pilastra. Ele tá exatamente como eu ficaria nessa situação. Tá quase, tá quase. Pô, maldito. Oi. Head hitter é nada não, irmão. Cala a boca aí. Agora, o senhor me... O senhor me... Ressuscite antes? Eu não sei se eu vou pegar o... O sangue verde. Ah, é verdade. Pô, droga. Pera aí. Ah, eu não vou conseguir parar. Deixa eu ver se foi. Foi, foi. Pegou, peguei. Boa. É a primeira vez que alguém aprende alguma coisa, é morto. Ah, mas você já aprenderia morto de qualquer forma. É, morto é abatido, então. Pronto. Ah, sim. Mal enterrado. Muito obrigado. É. Apertar o J aqui... É o coração imaculado. Pra pegar a magia. Aquela magia é boa dele, né? Sim, essa magia é muito boa. É do abalo secundário. Eu gosto bastante. Essa daí é de gelo da... Né? Eu vou botar no... Vou botar nesse que a gente lança e essa magia se faz isso aqui, ó. Que é a magia que ele usou na gente. Deixa eu liberar ela aqui também. Deixa eu liberar. Vou colocar no lugar da magia. Deu uma curadinha aí e vamos atrás de um sangue. Eu tô... Eu tô comendo ratos. Ele... Esse... O Dom Dentinho faz menos... Faz menos estardalhaço que o Jonathan. Do Vampire ou Vampir pra comer um rato. É verdade. Esse pessoal é... Esse povo vampírico é muito... Qual a tradução de Flambóia? Boa pergunta. Eu nunca sei. É... Desbloqueamos aqui a magia do caos? Ou... É muito carnavalístico? Exatamente. Próximo vou botar pra rastrear a Arqueira. A Kili. A Arqueira Gélida. Isso. Essa aí. Essa aí é boa. Essa aí é boa. A gente tem que voltar pro castelo pra... Pulei aqui pra fora. Pra fazer as outras coisas. Isso aí. Por que motivo eu fiquei meio que vidrado nas pedras aqui? Ó. 30 gilas já serviu de alguma coisa. É... Pode parecer... Sem propósito ficar matando a galera. Mas... Pelo menos nesse ponto em que a gente tá. A gente consegue os materiais. Ah. A gente não consegue refinar. Isso. Papel é legal. Isso. É linha grossa também. É importante pro frente. Pô. Eu sou uma besta. Podia ter. Eu tô com sangue do arco. Cara. A verdade não vem assim. Pô droga. Deixa eu pegar o... Vou pegar esse Ladino aqui. 32. Exatamente. Eu acabei de matar o... O camarada aqui. Podia ter pegado o sangue dele. O meu sangue Ladino. Pô. Tem outro baú aqui rapaz. Ah. É linha grossa. É linha grossa. Boa. 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 Re-enchi. É o quê? Transformei aqui na... Ah. Sim. Vamos de lobby. Pera aí. Eu tô seguindo o rastro de sangue. Pra... Onde é que fica a nossa casa? Me perdi. Acho que é pra esquerda, não? É. Pra esquerda. Pra esquerda e pra baixo. Eu vou botar o marcador aqui porque eu não confio em mim, não. Opa. Um cobre. Facilmente distraído aqui. É. Coelho do cabelo. Deixa eu ver o que eu peguei aqui de interessante. Bebida de resistência ao sol leve. Tudo bem, pessoal? Pode virar. Eu espero. Bebida resistente ao sol leve. É a bebida que é leve ou é o sol que tem que ser leve pra gente resistir? É a bebida de resistência ao sol leve. É só aquele iniciozinho da manhã, entendeu? Ah, entendi. Ou então finalzinho da tarde. É só aquele solzinho do... Do... Da vitamina D. Isso, aquele solzinho safado que não queima, entendeu? Você fica ali só, pô, esquentando. Mas pra gente queima. É isso que você quer dizer. É verdade. Exatamente. Eu tô meio perdidão aqui. Ah, é um bivac aqui. Pô, galera, tem algum baú aqui? Se eu quiser aí se aventurar, pode ir, que eu vou construindo as paradas lá na base. Ah, e a planta voltou. Eu coloquei no lugar errado, inclusive. Não, eu botei no lugar certo. Mas as coisas já sumiram, já. Apanhei de graça aqui. É, pro sangue correr mais rápido, cara. Pô, eu queria ver o nome dela. O nome é Armadilha. Sensacional. É, eu... Quem que escolhe esses nomes, meu Deus? Pois é. Deixa eu separar as coisas aqui. Ah, tipo sanguíneo, frágil. Ah, tá. Que bosta. É, por causa do... Do rato, né? É. É show. Olha, vou te falar que esse jogo tem um negócio muito interessante. Ah. Esse bagulho de enviar automaticamente. Quando ele já... Você já tem uma coisa guardada no baú. Ah, isso é bom. É só apertar aqui que ele já guarda. Você não tem que ficar vendo o que. Isso é bem bom. Tem que botar onde. Deixa eu pegar uma tábua aqui que eu preciso fazer os baús maiores. Onde que eu coloco os baús maiores? Onde o senhor deseja? Ah, aqui tá ruim, né? Bota... Algum lugar que não pegue sol. Tá bom, tá bom. Isso. O senhor não tá vendo, né? Eu tô vendo. Ah, é. Bom, eu tô vendo você. Eu imaginei que o senhor tava colocando... Aqui, assim? Tá bom, tá bom. Onde eu botei esse? Por que que eu não tô conseguindo? Ah, tá faltando recurso. Ah, lingua de cobre. Não, mas isso aí a gente tem as pampas. Exatamente. Coloquei um monte aí pra fazer mais agora, inclusive. É, pois é. Eu vou botar... Vou fazer dois baús desse, grandes. E vou fazer um baú de pedras. E tem um baú de materiais também. Esses materiais eu vou deixar aí onde o senhor tá. Deixa eu ver se eu consigo. Que aí fica a pé da serraria e perto do negócio que a gente vai usar pra fazer coisas. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui rapidinho. Só de curiosidade. A gente tem pó de pedra preciosa? Eu não lembro de ter pegado. Tem pouco. Mas o suficiente pra fazer um baú? Acho que sim. Pera aí. É, dá pra fazer um baú. O senhor olha aí. Eu tô olhando o mapa, porque às vezes ele aponta que recurso que dá pra pegar no lugar, né? Ah, sim. Verdade, verdade. Aí eu tô vendo se tinha algum lugar que aparecia couro. Pra gente já pensar em melhorar nossa roupa aqui, mas não tô vendo. Não, couro acho que a gente não consegue pegar não. Couro tem que refinar. É com a Gélida, né? Não, não, não acho que não é ela não. Acho que é outro cara. Cadê? Eu acho que é ela sim, cara. Na bancada de marcenaria. É, não. Acho que é ela mesmo. É ela mesmo. É ela, né? Ela pra gente desbloquear o Kortumi. É isso aí. O senhor está certo. O senhor me perdoe. É. Eu estou certo até quando... Quando eu não deixo de estar errado. Tábuas, como é que está o nosso estoque de tábuas? Não tá grandes coisas não, hein? Ah, mas não tá ruim, hein? Enquanto o senhor está organizando aí, eu vou dar uma desmatada aqui na... Vai lá, vai lá. Eu acho que eu até já acabei aqui de organizar, de organizar as coisas. Vamos atrás da nossa próxima... Da vítima? Acho, acho prudente. Acho prudente? Se eu deixar só terminar com essas duas árvores aqui... Eu deixo tudo. Pô, a gente só tem três pedras? Eu achei que a gente tinha mais pedras. Mas temos 72 folhas de papel. Eu tenho pedra aqui comigo, no inventário. Aham. É... Para onde que? Que eu não rastrei ela, não. Espera aí. Vou voltar. Pili! A Arqueira Gélida. O que a gente precisa é esse... Curtume aqui, ó. Que a gente começa a fazer couro. Né? Eu estava... Eu estava com ele na tela quando a gente estava falando. Ah, tá. Show, show, show. Vou botar... Onde é que ficaram os materiais? Estão aí no baú do material. Ah, sim. Deixa eu botar aqui. Tá. Beleza. Vambora. Vamos lá. Tô com uma clava aqui por algum motivo. Joga no chão essa jossa. Joga ela perto da armadilha. É. Depois a gente resolve isso. Boa. É só pular. Tem uns atalhos da vida. Isso. Aqui na barra de espaço a gente tem esses poderizinhos de movimentação. Seja o... O dash do vampiro ou esse polinho safado aqui da... Nossa forma de logo. Eu acho que a gente podia ter feito o contrário, né? Ela não tá pra cá. É melhor a gente ir pra cima. Ah, agora eu já passei por dentro. Já tô por dentro. Ah, já? Ah, então o senhor vai por lá que eu vou por aqui. A gente pega eles no meio do caminho. Isso. A gente se encontra do outro lado. Isso. Mas o senhor fale e continue falando das... Ah, sim. O... Ah, droga. Tomei uma flechada. O... O lobo tem um poder muito importante que eu não vou conseguir demonstrar nesse momento. O senhor demonstra... Ah, eu demonstro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vou até dar zoom nessa hora. O senhor fale. O que você vai falar? O senhor tome a tela aí por completo, enquanto eu ando atravessando a tela lá. O lobo dá essa uivada. Exatamente. Serve de quê? O senhor diga, pra que que serve? Serve pra... Mesma coisa. Porque serve o papel higiênico utilizado. Não, mas o papel higiênico utilizado já teve uma utilidade antes. É, isso aí a gente nunca descobriu. Não. É só pelos lobo. Essa uivada aí. Eu disse uivada. Ó, tem outra plantinha aqui, nível 30. Calção de pragas. Coração estragado, papel. Deixa eu voltar pra forma mais rápida aqui. O senhor... Eu tô... Eu tô indo. Tô vendo. Tô te vendo no meu mapa aqui. Cara, o senhor tá indo pro lugar errado, inclusive, não? Tô indo pro lugar errado? Tô não. Tô. Tô, pra mim tá imediatamente aqui a leste. Ah, o senhor... Ah, direita agora aqui pra mim. Exatamente. Então, aí eu vou pegar aqui. Eita, o guerreiro 84, mas com... Ai, 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 ai. Achei o mestre errado. Achei o mestre errado. Não era você que eu queria. Achei outra arqueira, inclusive. Ali, de arqueira do caos, tá aqui. Aí, ó, tá vendo? Ah, o senhor tava indo pro lugar certo, cara. Desculpa. Não, tá tranquilo. Eu tô indo. Tô vendo que o senhor tá indo. Eu tô tentando ir atrás. A pessoa bloqueou meu caminho ali. Tem uns mestres... Ah, era bom pegar um sangue qualquer, né? É, tem um guerreiro. Tem um guerreiro, 46 aqui, mas ele tá acompanhado do Brutamontes nervoso. Será que eu consigo matar esse cara? Não, não é você, não. Não é você, não. É você. Droga. Ai, droga. Mierda. Eu matei o Guidão. Caraca, eu tô tendo que sambar aqui pra conseguir... Resolver essa pendenga aqui. Não, eu vou morrer. É, deixa eu sair de perto dele. Ah, não bate em mim, não. Não bate em mim, não. Não bate em mim, não. Vou pedir pra não bater. Pô, o cara mal educado, né? Pô, demais. Cuidado aí. Tu vai passar por um maluco aí de... Nervoso. Ah, esse cara que tá tentando me matar e que eu estava tentando matar, porque eu queria o sangue dele. É outro, cara. Pô, peraí. Gente, não é possível. Cadê essa moça? Quão distante é o distante? Quantos caras sinistros tem nesse caminho, gente? É, sei lá, mano. Onde a gente tá? Acho que é porque a gente foi pro norte do mapa. Deve ser isso. Pô, sei lá. Ah, eu tô... Eu vou me dar uma curada aqui que o maluco quase me... Ah, eu tô com um terço do sangue também. Não tô... O maluco me deu uma porrada de cento e porra. Opa! Achei o Simon Belch, hein. Belmão aqui. É o quê? Peraí que eu tô indo pra aí. O Simon Belmão. Cuidado, ele tá passando aí. Tá dando uma caminhada com quem não quer nada. Peraí, como fã de Castlevania, eu tenho que dar uma olhada no cara. Nem que seja pra morrer. Merda! Droga! Droga! Morri! Cuidado! Pelo amor de Deus, cuidado! O Simon é sinistro ou o senhor nem... Não, o Simon é sinistraço. Eu tô morto aqui no canto da estrada. Não sei se o senhor tá vendo. Epa, rapaz, o maluco é um armário. Rapaz, aí eu saí do Simon e encontrei um arborente. Eu sou sortudo toda a vida. O senhor me ajude, por favor. Eu passei ao largo aqui do Simon, só deu pra ver a... Tem dois malucos andando aí na sua direção que não são chupetinha, não. Ou são, não sei. O senhor aguarde um pouquinho. Eu tô aqui e não aguardo. Pera aí, deixa eu ver se dá pra ver o senhor batendo. Ah, eu tô vendo se eu tô chupando alguém. Precisei agredir o rapaz aqui, senhor. Ah, tá. Tu pegou o cara da... Não, esse já foi, já foi. Fala de outro maluco. Eu tô aqui no cantinho da rua. Desculpa. Perdi a referência. Me largaram no canto da estrada. Fizeram maldade pro senhor? Fizeram. Me pegaram na covardia. Eu tava pegando as pedrinhas ali. Me juntaram no canto. Muito obrigado. O cara já volta na obsessão ali. Ah, o que você acha que eu tava esperando? Aquele está muito próxima. Digo, próxima só. Tá próxima? Vamos continuar aqui. Tá de dia, a gente vai ter que esperar mesmo? Pior que acabou de começar o dia, né? É. Vamos, 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 vamos dar a saltada. A gente volta quando tiver lá a noite, de preferência, né? A gente já volta, a gente já volta. Bora, vamos cair dentro, maluco. Vamos embora aqui, já. Ah. Ai. Kille. Ah, aqui era a Gélida. Aqui não. Aqui tu não vai se criar, não. Peraí, peraí. Pausa, pausa pra reabastecimento aqui, rapidinho. Eu vou, vou lá, vou lá. Vai lá. O Vitor entrou no pit stop. É. Trocar o pneu pra... Isso. Quem foi que chamou os bichos? Cadê o Doutor do Little? Ah, droga, não posso roubar nesse nível. Freeze. Freeze nada não, minha senhora. Peraí. Pô, apesar que com o calor que tá fazendo hoje, até que eu aceitaria. Ai. Pô, eu tomei umas três flechadas de uma vez. Aí é triste. Porque essa flechada dói. Ela veio pra trás, ela tá aqui, ela tá aqui. Ah, droga, não deu pra sair. Eu não consigo enxergar essa mulher. O senhor tem uma visão ali do alcance. É, fica meio borrado. Ai. Droga. Tomei o 72 ali que doeu, hein. Pô, eu precisava encher o sangue, hein. Vai lá, vai lá. Perdi ela. Não, tá tranquilo. Tô, tô... Ai, ai, ai. Por incrível que pareça, eu tô conseguindo dar dentro. Não tô vendo mais. Ah, morri. Pô. Pô, só me ressuscite aí, por favor. Pô, pelo menos pro... É, deixa eu fazer na ordem certa dessa vez. É. Pô, pelo menos tem a decência. Eu esqueci de retomar o cronômetro. É assim que funciona. Estamos criando hábitos aqui. Estamos, estamos. Ai, ai. Lá vai. Lá vai. O sangue V nada tem a ver com o V lá do The Boys, hein. É que é outra coisa. É outro V. Nem com V de vingança. Nem com V de vingança. Tem um Brutamontes... Não, tem não, tem não. Era eu, era eu. Tem um armadilheiro 28 aqui. Não, tô tranquilo. Tô com o sangue 75. O meu é o meu 79. Pô, essa caixa não quebra não? Ah, quebra sim. Qual é o próximo... Mesa de pesquisa. Pô, mesa de pesquisa é importante. É, é importante, importante. Bem, vamos voltar então. A gente volta e vê o que a gente fez lá do outro lado. Tem uma galerinha aqui, mas eu não tô com paciência de tancar eles, não. Então, vambora. Vai lá. De volta, de volta. A gente tem que fazer o Kortume, que foi o que a gente liberou. Não é refino? Não é em refino que ficou o Kortume? É aqui. Isso de tábua. Tábua eu posso pegar aqui. E mesa de pesquisa, papel, linha grossa e tábua. Acredito que a gente tenha tudo. Papel. Vou botar aqui o Kortume do lado da... Papel aqui. Do lado da fornalha, por enquanto. A linha grossa tá no... Não, tá na bancada, né? O que tá a linha grossa? A linha grossa deve tá dentro do baú aí. Aí, tá aqui, ó. 56 linha grossa. Deixa eu guardar esse que a gente tem. Vou pegar aqui a pele irregular. Como eu não sei se a gente vai precisar de mais pele irregular, vou deixar metadinha aqui dentro. Peraí. Fiz errado. Pronto. Era isso que eu queria fazer. E o resto eu vou botar aqui pra fazer pôr. Posso fazer aqui a mesa? Pode, show. Onde é que o senhor quer que coloque a mesa de pesquisa? Ah, bota do lado aí da... Desse negócio de... Qual o nome disso? Da bancada simples. Tá, beleza então. Vamos lá. Com a... A... A nossa mesa de pesquisa aqui, podemos desbloquear algumas tecnologias. Por exemplo... Rapaz, verdade. Colete de feiticeiro que consegui com... Gastando 50 papéis. Aí, ó. E fora isso, a gente consegue utilizar os livros que a gente acha. Isso, eu tô pegando aqui. Eu tô com os livros na... No meu inventário. Nossa senhora. Garrou aqui feio. Ficou feio, ficou feio. Mas é o que eu tenho. Não vou me desculpar. A gente montou de papel. Tu tá com papel? Você que tá com papel? Peguei, peguei, peguei. Pegou? Tu já gastou o papel? Já. O que dava pra gastar, eu gastei. Ah, tá. Show. Então temos aqui, bebida de resistência ao sol leve. Esses... Esses livros aqui que a gente pega, a gente pode desbloqueando as... Como é que é o nome? Em pesquisa aqui, né? Mas não em pesquisa, em tecnologia. Então aqui a gente tem a bebida de sol leve. Aqui a gente tem o anel do bruxo. Aqui temos a espada de cobra impiedosa. Aqui o machado de cobra impiedoso. O arco longo de cobra impiedoso. Rapaz, a gente pegou isso tudo, hein? Calças sinistras de patrulheiro. O que é isso? E aqui o colete do feiticeiro. Beleza, gastamos tudo aqui que a gente podia. E ainda temos oito de papel. Esse arco é bom. Mas tem que... Quanto que precisa pra desbloquear uma pesquisa aleatória? Ah, cinquenta. Cinquenta. Nós temos vinte e cinco. E aí... Pra fazer as coisas novas... Arco, a gente precisa de um arco normal. A gente não sabe fazer arco normal, sabe? Eu acho que não. Deixa eu ver. Não, sabe não. Não sabemos. Não temos essa tecnologia. Pedra de amolade não vai pegar tão cedo. É, a pedra de amolade é um camarada mais... Mais pra cima. E... Que mais? Não faço a menor ideia. Vou botar a serraria pra funcionar aqui. Castelo nível dois, que é o que a gente tem que fazer. Tem negócio de cobre e tem couro. Dá pra atualizar o castelo aqui. Vai lá. Ah, cadê? Linguote de cobre. Aproveitar e colocar os outros lingotes na fornalha. E aqui. Deixa eu pegar o couro. Vamos aqui. Que de graça. O que eu fiz? Pra merecer. Eu só queria descobrir o que é esse ícone com a carinha de... Pronto. Castelo nível dois, feitos. Complete um cômodo do castelo, Colocando pisos e construindo parede de castelo ao redor dele Pra gerar um telhado. Ih, rapaz. Pra isso a gente precisa da pedra de amolade. Pra construir o... Ah, o triturador. Isso. Você não tem nenhuma... A gente dessa vez não pegou nenhuma pedra de amolade, né? Solta na vida, né? Não, que tanto de quadro. Eu acho que tem um... Aqui. Onde tá marcado no mapa aqui, ó. Tá dizendo o que tem. Arsenal dos bandidos. Isso. É. A gente pode dar uma olhada lá. Mas quando que a gente vai fazer isso? Quando, 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 quando? No próximo episódio. Pô, acabou, rapaz. Acabou do verbo não tem mais. A gente tá aqui com o nosso basicamente acampamento, né? Dá pra chamar isso aqui de castelo. Apesar de já estar no nível dois. E é isso, Victor. Tô curtindo, tô curtindo. Você tá curtindo? Tô achando maneiro. Tô curtindo, tô curtindo. Gosto desse jogo. Gosto desse jogo. Esse jogo é bom, esse jogo é bom. As aventuras de Dom Dentinho e Barão Dent de Lei. Você deixa aí nos comentários quem é seu preferido. Não deixe que o outro vai ficar triste. É verdade. Diga que são os dois. Ah, meu amigo. Um vídeo anota, eu digo que são os dois. Diga que são os dois, tá tudo ótimo. Ih, já vai ficar de dia. Deixa eu ligar o Brasil aqui antes que a gente morra. Liga aí que eu tô no momento lounge aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo. O senhor tá pronto pra pegar o sol, inclusive. Exatamente. Ih, vambora, minha gente. Vambora. Vambora. Você que chegou até aqui, você que é o melhor que nós temos, já deixou seu like, já deixou sua inscrição, já considerou dar um apoio aqui pra esse canal que só quer te fazer rir. Quer continuar assistindo o que a gente tem feito de mais novo? Clica no retângulo do Márcia ou clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio ou o contrário, já não sei mais. E vambora. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.